Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Vai pintar o highlight? Ai, contente. Ai, deu chance, hein. Ah, tá nervoso. É choque. Ele tá. Nossa! Beleza! Entrou no fundinho, entrou no fundinho, ó. Que isso, mano? É uma hornete, velho. Ah, eu tava muito preparado pra ganhar esse round, velho. O cara tá de skate, mano. Puxa. Neguebe, neguebe. Matei, matei ele. Matei o safado, ó. Que isso? Que isso? Não! Calma, mano. Felps. O cara tá na sua frente. Matou ele. Vamos lá. Vamos lá. O que? O que? O que? O que? Fã do Showtime. Tem fã do Showtime, gente? Aí você me decepciona. Você é muito bonito. Você acha que o Showtime está no time melhor? Não, ele é ruim demais. Não merecia. O que? 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 Oh meu Deus! Pro! Qual sua pegada no mouse? Então pega a mão assim e põe no mouse. Segura, entendeu? Essa é a pegada. Vamos abrir fona. Vamos pegar uma fona. Flávio de flashback. Salve galera, estou aqui para falar rapidinho sobre o próximo campeonato 5x5 da M-Cup Games para você jogar com seu time e disputar até 400 reais para o time campeão. Entre no insta deles que está na descrição e a taxa de inscrição é de apenas 40 reais por time. Agora fique com o resto do vídeo e tamo junto. Passou um safado. Passou um safado. É esse aí. É, tá com nós. Tá com nós. Calma botão. Tá com nós, tá com nós, tá com nós, tá com nós, tá com nós. Tá comigo, velho. Meu amigo, o cara acabou de matar 3 caras. Você está falando para o cara, calma velho. Calma nada, que é confiança. Me solta, me solta. Vai tá varando, viu? Não, foi pelo... foi o mundo, né? Vai ser 3, não tá? Vai ser 3, não tá? 10 de vida. Ai! Nossa senhora! Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Puxa bem comigo aqui ou não é? Deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Nice. 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 Flash 5. 1A ramp, 1k. 1k tetras. Fala só. Ok. Aí é gore, hein? Fala se não vai. Fala que eu sou a helper aqui, rapaziada. Fala que eu sou a helper aqui, rapaziada. Aí. Fala dele. Ok. Que que é Get Right? Que isso, mané? Tá no Thais, tá no Thais. Mano, vocês estão doidos. Olha o PlayHard e o GoPro. Ai! Ai, meus peitinhos ficam durinhos. Toma muito o céu. Toma gato, toma gato, toma gato. Fala. Puxou aqui, velho. Foi mal. Valve, me desculpa. Valve, você me desculpa? Valve? Me perdoe. Desculpa que puxou, velho. Não foi intencional, velho. Então faz, hein? Que pariu, velho. Mano, quase mil reais numa caixa, velho. Por favor, velho. Me dá alguma coisa boa, velho. Oh! 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 Mil dólares, velho! Mil dólares! Meu Deus! Parem! Ah, não. Aí perdeu. Nossa, eu caiu na seta, velho. O que tá acontecendo, velho? Vira a confetinha, velho. Ah, não. Acho que voltou, hein? Travou. Que isso, velho? Os caras vão morrer na faca! Que que porra é essa? Que que é isso, velho? Cantiu, velho! Ah, não é possível. Não é possível, velho. Que que é isso, velho? O que é isso? 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 Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Vai virar o fogo! Vão começar as doações aí, se não o quarto são lados. Ah, aí tá vendo? Não, mas aí piorou Não, ninguém doeu então Meu Deus Meu Deus, olha lá Tá suando Aí aqui, falou G2, G2 Aí mano, quando foi soltar o Freestyle Eu falei, tá galera, G2 Mas o que é G2? Aí eles falaram, mano, só vai Olof Só vai Olof, só vai Olof Você e eu, Olof, é rush e queda Eu falei, meu Deus Não, na verdade eu falei, eu pensei na minha cabeça Eu falei, mano, tô fazendo rush e queda 18 a 17 Dois paus e paus e queda Não, 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 não O rush e queda aqui, o que vai acontecer, velho Olha o rush e queda Nessa hora eu falei O que tá acontecendo O que pariu, meu? O cara tá me batendo aqui, velho Opa, foi pro muro, foi pro muro Nossa, teve treta lá Teve treta forte, teve treta forte Ai, mano Que delícia, né Peguei Liga 1 Olha aí, olha aí Cabecinha ali, cabecinha ali Cheitou, pera aí Ah, o hacking aí E aí eu até hacking Tá calor velho Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Vou ter que tirar Vertigo de novo, Vertigo é nosso mapa Tirei, tirei velho Hehehe É, inventados Mano, os cara Foi inventado velho Vai Ah, esse jogo quebrou Ah Que isso, se não tava na cabeça Pode clipar aí, viu Botaram 0,25 segundos Tirei Não dá a escolha Nâ, vai , vai..... A o cara visible á no para E a está jogando Following a chave Um e. Um e. Um e. Um ali em Liga Um e pra – Um e mane a Buraco eu acho, né? Mais um! Se ganhar eu paro Vai varar, certeza Vou mandar uma ganhazinha antes Será? Será? Preparo Vou adorar Tudo o que precisar Para chegar Eu sei bem qual é o meu lugar Diferente de quem mente Para lucrar Minha mente está na frente E eu vou adorar